Povo de Deus, veja bem, ontem eu postei um vídeo aqui no canal de um sonho que uma moça teve com a pastora Nadir, tá certo? E muitas pessoas até vão dizer, eu não concordo, isso é mentira, tal, tal, pronto. Por que eu postei? Pastora Nadir tem visão e tem revelação com todo mundo, e ela diz que a visão dela é verdadeira. Aí, por que eu tô postando aqui os sonhos que as pessoas estão tendo com a pastora Nadir? Por quê? Porque já que ela é tão espiritual, acredita em tudo, vamos ver que eles acreditam também no sonho e revelação que as pessoas têm com eles. Porque, pastora Nadir, o que é que você acredita que ela viu A, B ou C no inferno? Vê todo mundo no inferno, vai no inferno todo dia. Mas quando alguém tem uma visão com ela, ela não quer acreditar, nem a turma da sã doutrina quer acreditar. Veja como eles são hipócritas, eles querem que você acredite na revelação que ele tem. Mas quando alguém tem uma revelação com eles, eles não acreditam, e eles ignoram. Você tá me entendendo? Por isso que eu tô colocando aqui. Pra eles verem mesmo. A irmã Matonzinha mesmo é da sã doutrina, meus amados, viu? Era lá da Deus é amor, não sei o que ela tá congregando lá ainda, mas é da sã doutrina. E não concorda com os absurdos que a pastora Nadir aqui fala. Tá certo? E há um tempo atrás, a irmã Matonzinha teve uma visão e revelação com a pastora Nadir. Kenneth Vanessa teve, Rafne teve, Regis teve, eu tive, e eu tô colocando aqui no canal. Pra quê? Pra vocês analisarem, pra ver se um não bate com o outro, tá certo? Hoje, às 21 horas, vai ter live aqui no canal, e a gente vamos analisar esses sonhos aí. Tá certo, meus amados? É, pra ver o que ela vai falar sobre isso. Quando a revelação é dela, a gente tem que acreditar. Mas quando a revelação vem do outros irmãos aqui, que é contra ela, contra a visão dela, ela fica brabinha, viu? Tá certo, meus amados? Fique com Deus, fique aí com o vídeo da irmã Matonzinha. Eu vou deixar o link dela aí, do vídeo canal dela, na descrição do canal, tá bom? Veja se esse sonho que a irmã Matonzinha teve, não bate com o que a irmã teve ontem, que eu postei aqui no canal, que tá aí no canal, tá certo? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus é bom, né? Jesus Cristo te ama, e eu também te amo. Irmãos, Eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje, sei que vou ser apedrejada, mas não posso deixar de falar. Eu quero pedir os irmãos que vejam esse vídeo. Você que gostar, você dá um joinha pra mim. E se você não gostar, pode reclamar, não tem problema não. E aí, se você não gostar, você faz o possível que esse vídeo venha chegar até a pastora Nadia. Irmãos, na verdade, eu não gostaria mais de falar sobre pastora Nadia. Porque isso já tá virando vexame. Mas eu quero dizer pros irmãos, que o meu Deus mandou eu falar pra pastora Nadia algo muito importante. Irmãos, na sexta-feira à noite, Deus me deu uma visão. Às onze e meia da noite, com uma casa. Eu vi uma casa, eu vi paredes brancas, e eu vi aquelas paredes brancas rachadas. Aquelas paredes estavam com fendas, que cabia assim, de certa forma, a minha mão, o buraco. E eu olhei em aquelas paredes rachadas, e no canto de uma das paredes, descia uma água bem clarinha. Vendo do lado espiritual aquela água, nem era a água da Sabesp, era uma água muito mais cristalina. E no meio da parede, descia uma água preta, uma água de esgoto. Irmãos, e ali, eu olhei pro teto. O teto daquela casa tava desprendendo. Tinha placas do teto, desprendendo já soltando, tava preso só pela ferragem. Estava caindo o teto daquela casa. E o chão daquela casa tava sujo, e a mobília daquela casa, toda arrumada pra uma mudança. Sabe quando a gente arruma tudo, até os móveis a gente desmonta, arruma tudo bonitinho pra uma mudança? E a gente pega coisas importantes, coloca em caixas, deixa tudo encaixado, tudo bonitinho. E na porta de entrada, tinha um lençol, tipo um ededron, bem grandão, cheio de coisas. Coisas importantes. Sabe aquelas coisas mais delicadas que a gente coloca ali, que fica no centro da mudança, que é pra não quebrar nada, pra não ser destruído? Tava assim. Irmãos, e eu vi aquilo, olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Irmãos, aí eu vi a pastora Nadia, com o cabelo todo bagunçado, e ela desesperada, tipo, arrancando os cabelos, desesperada, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, totalmente perdida. Aí eu pensei comigo, Jesus, o que que é isso? É a pastora Nadia, ela tá desesperada, Senhor, por quê? Irmãos, o Senhor me deu discernimento, viu, pastora Nadia? Se esse vídeo chegar até você, se quiser bater de frente comigo, eu estou preparada. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, e tenho certeza quando Deus fala comigo. Porque Deus, ele não fala comigo todo dia, e nem toda hora, mas às vezes é preciso. E aquela parede rachada, irmã Nadia, é brechas que a irmã tá dando pra Satanás. O diabo tá entrando nas brechas que a irmã tem dado pra ele. Você pode achar que você tá pregando o Evangelho, mas você não tá pregando o Evangelho. Você tá escandalizando o Evangelho. Irmãos, e aquela água, pastora Nadia, aquela água clarinha, branquinha, limpinha, às vezes você fala coisas, por exemplo, quando você prega e às vezes você fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cure, que Jesus liberta, que Jesus leva pro céu, essa é a boa palavra. Mas quando você amaldiçoa alguém, você amaldiçoa seu próximo, e você fala besteira, tipo quando você fala, você xinga alguém de maldito, quando você amaldiçoa alguém, é essa água suja que está escorrendo na sua parede. E o teto é da sua casa. Rachado, caindo as placas de cimento. Essas placas de cimento, esse teto é da sua casa. Ele vai cair na sua cabeça. As pragas que você roga nas pessoas, a maldição que você deseja pro seu próximo, vai cair na sua cabeça se você não se arrepender. Porque, veja bem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. As paredes da sua casa é o seu corpo. O teto da sua casa é a sua cabeça, que não pensa em ficar falando besteira. E as mobília, as suas mobília, que eu vi preparada pra mudança, sabe o que que é? Você quer o discernimento? É a sua vida que precisa mudar. Você precisa parar, refletir e mudar. A forma de você pregar o evangelho, a forma de você tratar as pessoas, parar de falar besteira na internet, Manadim. Você não tá edificando ninguém. Você tá escandalizando a obra de Deus. A sua mobília está preparada pra uma mudança. Essa mobília é a sua vida espiritual. Louvado seja Deus. Eu vou ficar por aqui, porque o recado de Deus tá dado. Você, que tem entrado aqui no meu canal e tem me mandado eu calar a boca, porque a pastora Nadir é a mulher de Deus, eu não estou dizendo que ela não seja mulher de Deus. Eu só estou dizendo que ela fala muita besteira. Muita coisa assim, desnecessária. Manda esse vídeo pra ela. Manda ela falar comigo. Manda ela me chamar de urubu cungá. Manda ela me chamar de terra seca. Nós vamos conversar de novo. Sabe por quê? Porque, irmão, Jesus é amor, irmã. Jesus ainda é misericórdia. Jesus só vai ser juiz naquele último dia. E a irmã tá sendo juíza hoje, juntamente com seus fiéis, que a irmã disse, né? Que te segue, que te acompanha. Vocês estão sendo juízo já na terra. Estão apressando o juízo de Deus e o juízo ainda vem. Eu me despeço com a paz do Senhor. Eu me despeço com a paz do Senhor.